Vambora, observação diária desse episódio 228 Pra mim Assista Eu sou Não, eu acho Eu sou inscrito Um bom vídeo pra você Um abraço Vá ser meu zoom é 13 horas, o 2 tá previsto pra 17 Ah é? Ah é, tem o Lords of the Fodas também, é verdade Cara, tem muito jogo, mano Mano, você está Assistindo um videozinho de Rocket League e está reclamando Que não tem tempo, não era vídeo, cara, é ao vivo Só a chave Motoca retira um pedido Em frente a uma igreja no bairro Vila Velha Tem um QR Code aqui, ó Acho que é mais rápido, né É do lado de casa aí, mano Pronto Eu moro do lado, você mora mesmo? É ali, é ali que você mora É? Poxa, a mina vazou A mina saiu correndo Estava gravando isso Eu achei que esse bicho não estava armado, irmão Caramba, velho O bicho não estava armado, mano Ah, mas você vai pagar pra ver, né? Porra, aí é foda, né? Eu acho que ele não estava armado, ó Eu gravei a cara do safado e a placa Tá aqui, na câmera Eu vou atrás Tem rastreador, eu rastreio por aqui Caralho, ele tem um outro, mano Motoca tem um segundo celular que estava escondido na cintura por precaução Caralho Caralho Eu vou compartilhar com você, ó Não, mas não dá Ele, ele, ele É só assim, só ver onde ele foi Só vai dando zoom assim, ó Emília Gonçalves, é onde ele está Tá aqui, ó O que que eu faço, hein? E agora? Acho que eu vou ligar pra polícia Não, tá bom É um 14 Pro ainda? Que filho da p*** Levou meu celular, meu irmão Vou ligar pra polícia aqui, velho É, tá certo Ele deixou o meia bomba ali, né? Tava com a tela toda quebrada Tava ali Agora o bom dele estava escondido, né, mano? Pô, esperto, mano Né? A p*** Tempo que eu perdi aqui, man Acho que foi assaltado, velho Ele deixou de bait ali, né? Deve ser assaltado ali, ó, mano Cara, levaram o celular do suporte ali Em frente àquela igreja ali, mano Ei, ei, ei A polícia Será que vai pegar? Assaltaram aqui agora, ó Em frente a essa... Essa... Igreja ali Ela chegou e tomou só o celular Puxou Fingiu que ia puxar, né? Aí eu gravei aqui com a câmera, ó Tem que ver? Tem que ver? Vários minutos depois É isso, rapaziada Pra outro celular Motoka foi até uma delegacia Registrar a ocorrência E encaminhou as imagens aos policiais Ele informou o número do e-mail Do seu aparelho no BO Para que fique registrado No sistema da polícia Como roubado Consulte o e-mail do seu aparelho Na nota fiscal Ou digite Na tela de discagem Trabalhar, meu celularzinho Era tão bom, mano Eu tô mais triste Não é nem porque Tipo, eu tenho outro celular lá em casa Entendeu? Dá pra não trabalhar Graças a Deus, mano Mas meus celulares Era tão bom Foi por ele que eu comecei o canal Entendeu? Dá até vontade de chorar Porque foi tão difícil pagar ele, velho Velho mesmo Foi tão difícil pagar ele, mano Deixar até de comer Pra pagar aquele celular Porque eu queria um celular Bom, pra evitar vídeo Comprei ele, mano Tinha condição Eu trabalhava no motoboy de noite Não gastava com o YouTube Pra vir assim o cara levar, mano Eu tô bem, com saúde Isso é o que importa, tá ligado? Vou pra casa agora Ficar com meu filho e minha mulher Pô, fiquei triste, hein, mano Pra próxima, rapaziada Sem meme, chorei agora Motorzinho, vareta com o HC É bonito demais, mano Cê viu? Aquele motor Motorca trafega pelo bairro De Nova Tatuí Em Tatuí Ah Fica top demais, mano Cê tá doido Eu tenho vontade de montar, mano É um motor de Twister, tá ligado? Nova Tatuí Aonde que fica? Tatuí Eu acho bonito também, mano As motinhas com o motor de TW Cê é louco Uau, uau Porra Parar de dormir, mano Olha Levou Nossa Nossa Dormiu? Tá bem, moça? Aí é lugar de atravessar Isso é fora também, né? Ela atravessou no meio de uma rotatória ali Sei lá, mano Porra, o tamanho da rua Caralho, porra, essa mulher não viu, mano A motorista provavelmente olhava pra direita Vendo se havia fluxo de veículos Enquanto circulava a rotatória Porra, essa mulher não viu, velho Ou se distraiu mexendo no rádio ou no celular A Pedreste recusou ajuda e foi embora caminhando Que mulher cega, velho Cara, quem tá errado aí? A mina que atravessou no meio do nada Porra, o motorista Porque o motorista não vai esperar que vai ter alguém no meio da rotatória Uou, uou Os dois Cara, ganhou parabéns ainda Ganhou parabéns ainda Ganhou os parabéns Ele insiste que deu seta Mas pelo vídeo dá pra ver que ele não sinalizou Cara, independente de dar seta, né? Não houve danos na moto O motoca ficou com o braço roxo e dolorido Dá uma olhada nessa caminhonete Você consegue ver alguma coisa de errado? Aham Então peraí que eu vou chegar mais perto pra vocês darem uma olhada Saca só isso daqui, galera Olha Nossa Perigo, meu irmão Olha só essa ponta chuta Caralho É carro do Mad Max isso daí, mano Que sai pra fora dos limites do veículo Excesso de carga e dessas coisas Isso daí é carro do Mad Max, mano Ou o carro do Premonição, tá ligado? E entra nesse negócio Não quero nem imaginar o que poderia acontecer, né? É carro do Premonição pra matar alguém, né? Pô, Premonição vibes? Passiva de multa grave A carga não pode ultrapassar a largura da parte superior da carroceria Não pode ultrapassar o comprimento Altura máxima já considerada a altura do suporte Hum... 50 centímetros Comprimento não pode exceder a 60% de distância entre os eixos do veículo Com atenção e com cuidado, galera Porra, mano Estrogonobreá para uns 22, mano Eu te vi cestando hoje cedo no bar aqui perto Pô, foi da hora, né, mano? Olha que bacana Arrumando o radar Desça daí, chifrudo O que que há? Você ganhou, foi ganhou Não foi alho pra voar Não risco Desça daí, chifrudo Desça daí Eu voltei já Caralho, mano O motoca registra os estragos após uma ventania atingir Nova Iguaçu Em Iguaçu Caralho Porra, o palma é dessa árvore, mano Nossa senhora Porra, mano Pra arrancar uma árvore dessa tem que estar ventando um pouquinho, né? Valeu, rapaziada Né? Só um pouquinho Nossa, esses fios aí, tudo Nossa, que periga, hein? O bagulho tá doido Os caras que estão deixando o carro embaixo de árvore hoje estão doidos É, mano Nossa, aí, ó Deixou mesmo Que loucura Que loucura, meu irmão Deixa eu gravar isso É, deixaram mesmo embaixo da árvore o que aconteceu Ah, quebrou Desça daí, seu corno Desça daí Que porra de áudio é esse, mano? Não tô entendendo Esse áudio Eu achei que o áudio era do Do vídeo Mas é um áudio aleatório, velho Estou ouvindo uma criança gritando É um áudio do fundo Eu achei que era alguém na moto O que que o cara tá fazendo, mano? Não quer botar o pé no chão, né, velho? Porra, eu achei que era alguém na moto, mano Mas não Igarassu, Pernambuco Caralho, essas bandinhas são muito fodas, mano Essas bandas marciais, né? Não sei se isso é uma... Oh, atropelou mais um Pedreste... Ô, cara, não consigo falar pedestre, velho Que atravessou na frente do carro Olhava pro celular enquanto tentava filmar a banda É, mano Tá acontecendo aqui, eu não tô entendendo Ó o Godin Não, a perna tá safe A perna tá safe É, cara, também, né? Não presta atenção Brincadeira, né? Vai tomar multa aí, desgraçado Esse cara é doido Olha, ó Nossa, que que é isso? Que merda que ele fez Nossa, velho, que porra é essa? 160, toda arrebentada do acidente Mano, o cara cortou Tipo, não só essa... Todo mundo, ele cortou os caras da contramão também O farol abriu Nossa, que cagada, velho Na frente da polícia Na frente da polícia Mas a polícia nem tava prestar atenção Caralho Que acertada da porra, mano Se viu o outro fazendo o gatelinho, cê viu? Doidão, mano Doidão, doidão Desça daí, seu porno Desça daí Um ciclista leva uma entrega em Carapicuíba Com sua moto motorizada Bike motorizada Vai cruzar alguém na frente aí, né? Porra, mas daí também, né, mano? Presta tempo Cara, você sai dentro da faixa, mano Não, ele ainda... Não, calma Ele ainda... Não, calma Tá tudo errado aí, né? Os dois fazendo cagada, né? Dentro da faixa Quem tá errado O único que não tá, sou eu, tá? Só eu que não tô Tortou o amortecedor, velho Ah, às vezes até eu tô Dependendo Mostra os pontos da carteira Não, desculpa Cara, que eu achei que os pontos Era um bagulho pra você conquistar, tá ligado? Quanto mais, melhor Mas depois que eu descobri Que não é assim que funciona, mano Rapaz Se virar numa curva O cara Saiu dentro da faixa, mano Aí eu bati aqui com tudo nele Doou, mano Aqui, ó Cortou Aí eu não consigo virar pra direita Ele não se feriu Mas precisou arcar com 140 Ele botou a culpa no cara Mas ele também tava, pô Ele tava fazendo cagada, né? Vamos falar a verdade, né? Os dois tava cagadinho, né? O moto-taxista transporta um passageiro por Recife Observe o retrovisor esquerdo Tá Tá, o retrovisor esquerdo Tô olhando Ué Não entendi O que que é pra eu ver? Durante todo o percurso Ele segura na cintura do motoco Até aí tudo bem Mas sempre que passe algum buraco Ele alisa bem próximo da sua virilha Uou Não dá pra ver nada no retrovisor, cara Então Ah, tô vendo ali, hein? Tô vendo a mãozinha ali, hein? Tô vendo a mãozinha ali, hein? Deve ser algum personagem no Baldur's Gate 3, né? Eles são assim lá, mano Todos os personagens do jogo, tá? Porra, velho É brincadeira, mano A mão vai abaixando Porra, não Aí é foda, né, mano? Aí o cara já tem que parar e falar Irmão Aí tá causando assédio, né, mano? A placa do carro é PCC, mano Quando a moto passa em um buraco Ele coloca sua mão sobre as partes íntimas do motoco Ele então procura um local com testemunhas Pra que ele possa estacionar e encerrar a corrida Caralho, mano Zoado, hein? Quando ele percebeu que eu ia parar a moto Ele tirou a mão E aí? Daí por diante eu perdi a cabeça Tá querendo me tirar, hein? Ouço, não Bora 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 Porra Na porra Na porra Que isso? Que isso? Tem nada contigo, não Tá filmado aqui Você tentou pegar na minha pitoca Calma, cara Desculpa, mano Na minha pitoca É foda, mano Porra, velho Cara, aí Desculpa, né? Aí é difícil Isso mesmo Porra, velho Tava mó sério o bagulho Daí Daí acabou Aqui, acabou, velho Desculpa, mano Na minha pitoca é foda, cara Porra Porra Seu nóia safado Na minha Me pegando, porra Filmado aqui, viu? Vou chamar a polícia agora Pra você É, chama mesmo Filmo Porra, na pitoca Não deu, mano Pegou Por que fica pegando em mim Esse cara O motoca informou Que além de denunciar O passageiro no app Também registrou um BO Na delegacia Informou que agiu Legítima defesa A agressão foi um revide É uma agressão sexual Porra, pitoca É foda, mano A moto de trás Aciona o farol alto E o motoca Cede a passagem Porra, na minha pitoca Foi foda, mano Oxi O motoca não teve o que fazer Pois a moto do indivíduo Era muito mais potente Na marginal, hein? O que foi isso, mano? Passou a mão no celular Do cara ali Caralho A placa tá gravada? Ah, mas será que vai dar Em alguma coisa? Vai dar em nada, né? Uns passam a mão na pitoca E os outros no celular Porra, velho E no fim do dia Tá todo mundo errado, né? Ninguém tá certo É tudo crime, né? Porra, mano Esse vídeo tem muitos crimes Pro meu gosto, mano Né? Prefiro vídeo sem crimes Só com felicidade, mano Porra, esse retrovisor aí, mano Porra, esse retrovisor aqui Nossa, o cara levando um fogão, mano Caralho Ah, não, não vai ser mais um atropelamento, né? Caralho, não põe o pé no chão, não, velho É alto nível de equilíbrio Que isso, ó Nossa Oxi Caralho Caralho Ó, o cachorro latindo aí Porra, isso que ele... Pô, será que ele tá atrás da gente? Olha onde é que ele tá Cara, mas que perigo, né? O cachorro ali, mano Porra, esse ele cai, velho Esse daí pior ainda, mano Caralho Caralho, irmão Aí você é um psicopata, Luiz Amel Tinha que ir atrás de você, né? Com todo o respeito Que porra é essa, mano? Parece que o cara quis derrubar o cachorro, mano O cara pulou, velho A lombada, mano Não, aí cadê a Luiz Amel, mano? Que isso, cara? Não, o cachorro não caiu ainda, velho Que isso? Não, tá maluco, velho Não, não gostei desse não, mano Sem capa? É, mano Porra Nossa, mano Foi um bom vídeo, né? Foi um bom vídeo Teve muitos crimes pro meu gosto, né? Muitos atropelamentos também Eu prefiro mais felicidade, né? Mas foi bom, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau